Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafael Nunes e a gente tá aqui pra mais um vídeo galera Eu sei que faz tempo que eu não trago um conteúdozinho assim, um reactzinho né, principalmente do MH Mas enfim mano, antes de mais nada peço que deixe o like aqui embaixo, se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito que vai ajudar a bagarar aí, beleza? Eu já convido vocês, mano, quem tá chegando aqui por causa desse react Mano, bora ver os outros vídeos no canal porque, como eu disse, fazia tempo que eu não fazia react Porque eu faço muito conteúdo diverso, mano, é live jogando, é uns back to surprise no Hatch of Flies, tá ligado? É umas dicas doidas que eu dou, enfim, vocês vão curtir, mano Quem gosta, quem gosta de react, quem gosta desse tipo de coisa aí, rap geek, mano, meu canal é pra vocês, mano Fica aqui, mano, se tu não gostar tu pode falar, eu não gostei do teu canal, mano Mano, mas tu tem que ver, beleza? Fica aqui o desafio Enfim, a gente tá aqui pra mais um react do MHrap, Tipo Tobe, Style Trap, Prodney, Sidney, Scassianos Beat Mano, eu vou trazer uns react do Sidney também, mano, mano, o Sidney aí, salve, salve Enfim, gente, sem mais enrolação, vamos deixar um like aqui pro cara, né, mano? O cara precisa de um likezinho, véi Enfim, vamos escutar essa delícia, então, bora lá Yeah, yeah, Sidney no beat, yeah, yeah Em BHZ novamente, o do flowzinho diferente, brota que a tropa descarrega o pente Máscara na cara, ninja da quebrada Olha no meu olho, é só tamanho nessa safada Te tocar no mando, não olha a lança nova e calda Passou na sua fila, eu juro que não sobra nada Chego embolado aqui nessa vila, curama ativada, garra invogação No olho da raposa, tu viu eu chorindo, porque ela tá sobre minha dominação Minato é golpado do fim da minha mina, por isso que agora é só retaliação Eu peguei a tiro na hora, tipo assim, eu só posso entender minha situação Ele viu o cara mascarado, cima e estribulado, todo em cabos alto Charingão ligado, cortina no faro, famo e ativado E aí, minato, cê não era pra... Prezado com rentes, eu pinto a sua vida pra tu e sua família, esse é o final Vou cago, eu não aguento renegado, é pico, tu sento só chupado no dimensional Sorte que eu não tenho o Susan, ouô Quando a pedra me esmagou Eu emprestei o meu olho pro cacau Mas sabe que foi quando a vida mudou, meu mundo se acabou Quando perdi quem amava de verdade E é normal que eu virei um cara mau, com o Sharingan anormal Já não sabem se é de Swartz, eu sou Madara real E eu vivo colecionando essa biju Matatave, seguem, rapitando o Shugago Bebo, cu, ou e manipulo o som Goku Hey, chomi, hachi, bici, bata meio, isso no cu Colecionando biju, o batafu, cheio de calda, fala bu Quem que tá forte, jogando no corte, com todo holopote, lançando genju Che que nós invade, é, o meu Kamui tá chave Tipo uma viagem, mudando de fase Tô em outra vibe porque o Kamui é mó chave Rebola pro papi, o Zé do Tensei Já revive esses Madraki, toca um pouco nesse baile Quem que só usa o Mascarte? Direito nesse lugar e é, quem que manipula o Tassier? Cê dá certo e nós não erra, não Quando me mascarado, bolado, você me chama de vilão Tô moita girando e nós passa a visão É que eu sou ninja, meu mano no cap, não tô de black Só reparar no selo da minha mão Ah, 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 yeah, ah, 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 yeah Meu prato na cúpula da contenção e a escuca que eu vou passar a visão Ou passa vídeo, se me entrega pra nós, é quarta guerra ninja vai ter trocação Agora o Sasuke já tá na minha mão Cê liga, Haka, que cê é mó vacilão É me zotar que cê tem o meu peito, só vale valor, vou botar dimensão E aí quando cê não vai me tocar, tem suriga, mas só rata, tá, tá Pupinho na gato, rote aquele sol, vou te mandar pra esse mesmo lugar Fala cacau, espagado sem pai, quando era criança cê só devo chá Agora é que cê tá aqui na dimensão do pai, tenta copiar minha levada É levada, me olha e bota, tenta copiar essa levada É o topo, ou ouvido, ou é o Uchi Hamadara Joguei cura mais na vida, eu sou culpado do fim do zuti Eu tenho início nessa guerra ninja, manipula geral como eu já engano Mascara na cara, ninja da quebrada Olha no meu olho, soca muito nessa safada Se tocar no manto, nós já lança nove caras Dimensão em dimensão, então supera que eu juro que eu vou lançar brava Mascara na cara, ninja da quebrada Olha no meu olho, soca muito nessa safada Se tocar no manto, nós já lança nove caras Passou na sua pilha, eu juro que não sobra nada Sensacional, mano Enfim, gente, meu feedback é que tipo Toby, né Foi sensacional, eu acho que eu falei tipo Obito no começo, né Mas tudo bem, tipo Toby, sensacional, galera Eu não tenho o que falar Três minutos e vinte e quatro de pura energia, mano Como eu sempre falo, ele faz toda uma construção do... Da história do Toby É Toby, Obito, Madá Cara, sensacional Enfim Não tem muita coisa pra dizer Até minha fogueira aqui, mano Vocês viram minha linda caneca Eu sei que é totalmente aleatório Da Katsuki Mano, se tem uma coisa que eu gosto de fazer é Naruto Amater Fazer umas vozes assim, tipo Eu acho muito da hora, mano Enfim, gente, espero que vocês tenham gostado desse react Anota 100 pro mano Sidney por causa dos beats Pro tipo, pro tipo MHrap, não pro MHrap Por causa da música Não tem muita coisa pra falar, mano É sensacional Os caras mandam bagarai Enfim E eu vou trazer o Sidney Scassio nos beats também É, mano Ele lançou ontem uma braba assim, ó Maravilhoso Enfim, gente E mais uma vez Dá aquela moral pra gente A gente tá querendo chegar aos 14 mil inscritos aqui Então dá aquela força pra gente, beleza? Enfim Deixa o teu like e se inscreveu no canal Então bora ver mais vídeo Valeu, falou e fui Acabada Próximo Então B